A polícia militar incinerou 384 quilos de pasta base de cocaína em Querência do Norte ontem. A carga, avaliada em cerca de 9 milhões de reais, estava em uma aeronave. A droga foi encontrada depois que a aeronave caiu na área rural da cidade no sábado à tarde. Toda a substância estava escondida no tanque de pulverização e na asa do veículo. O piloto desapareceu na mata depois do acidente. O avião, ou no motor, foi retirado da fazenda e encaminhado ao pátio da delegacia de Luanda. Alguns equipamentos já estão com a Polícia Federal em Maringá para perícia. Segundo o delegado de Luanda, a procedência e o destino da droga ainda são investigados. Mas é possível que a carga tenha vindo de países como Bolívia ou Colômbia com destino a grandes centros. A provável causa do acidente seria um erro no cálculo da quantidade de combustível necessário para a viagem. Até porque parte do tanque do combustível do avião foi utilizado para o transporte da droga.